Você não consegue mudar a porra de um esquema? Vai fazer os caras correm por você? Esse discursinho... Pression, pression, pression Pression é uma porra! O que é pression, mano? Hoje o Corinthians não perde pro Flamengo, mano Hoje o Corinthians não perde pro Flamengo Se quiser alguma coisa no Brasileirão Hoje é o jogo pra ganhar, De Paula Hoje é a chance do Corinthians conseguir duas vitórias consecutivas do campeonato Que até agora nós não conseguimos Salve, salve nação, saudações Sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal Galera, o mano foi zoado, hein? Foi zoadaço, é o placar da energia informa Cara, muita zoeira neste vídeo aqui Já chega deixando like se você gosta de dar risada Se você quer continuar sendo feliz Então, dedo no like Porque este vídeo aqui Até pra aqueles que estão de mau humor Vai ficar contente agora e vai dar risada, beleza? Então vamos lá Rádio Energia 97 Link na descrição como créditos Valeu aí toda a galera da energia Tamo junto, é nóis Galera, que chocolate Chocolate É, poderia ter sido um chocolate mais quente Mas tá bom, né? 3x1 em cima do Curica E o Flamengo tá sobrando no futebol brasileiro, né? O que será que eles vão falar? Ó, lembrete Não assisti o vídeo Quem preparou este vídeo pra mim Foi o Felipe O meu filho Ele assistiu, preparou Entrou-se aqui Então, vamos ver o que vem por aí, galera Vamos lá Simbora, então, hein? É nóis Deixa eu ficar menorzinho, né? Pra não atrapalhar a experiência de vocês Experiência visual Vamos lá Nada, nunca fiz parte Na polêmica que ele causa Ou qualquer coisa desse tipo É, não vai mesmo, né? Corinthians não vai Mostrou a cara antes do Renato Augusto Do Juliano Renato Augusto Tava olhando O que que eu vim fazer aqui, velho? Eu vou inverter a frase, então, De Paulo Esse técnico não pode dar mais Não pode dar mais Vamos lá Tem muito gol do Flamengo na rede Marcelo Lima trouxe uma informação De que o Corinthians não vence o Flamengo Há sete jogos Mas o bagulho é o seguinte, De Paula Hoje o Corinthians Tá imbuído, irmão Hoje o Corinthians Não perde na arena Sabe por quê, De Paula? Sobe o som, DJ Vamos lá Vamos lá Olha lá, olha lá Ouve aí, olha aí Jorge Irmão Segura o Flamengo aí Vamos mostrar pro São Paulo Como é que freia o Flamengo Lá vem Everton Ribeiro A bola sobrou pra ele A batida é gol do Flamengo Bojo e o Corinthians Não perde pro Flamengo, mano Olha a chance Meu Deus do céu Eu não acredito Deu ruim, mano Se derrubou Houve um equívoco De novo, de novo, de novo Bojo e o Corinthians Não perde pro Flamengo, mano Levantou o segundo pal Mais um do Flamengo Eu não acredito É um palco É, mano É, mano Hoje o Corinthians Não perde Hoje o Corinthians Não perde Mas vocês não entenderam Hoje o Corinthians Não perde no segundo tempo Isso que ele queria dizer Mas fora isso, Domênico Gato Nos cinco últimos minutos Aí os caras viram o bicho, hein Eu queria ter até empatado o bagulho, mano Mas quem viu o bicho foram vocês Do jogo todo, hein Não há intenção Ah, no primeiro tempo, RG Mas, por exemplo Nos últimos cinco minutos Fora o gol, Domênico O Corinthians acertou uma bola no travessão Com o Matheus Vital E teve no último lance Um pênalti claro Que não foi marcado Foi sonegado Contra o Corinthians também Só pra sua 3x3 do placar moral Os caras tiraram o pé O Gil pediu pra tirar o pé Tiraram o pé Então o jogo foi 3x3 Pro Corinthians No mundo humano Só pra sua informação Não, mano Não há intenção De nesse momento Mudar o cargo Né É o Silvinho mesmo Ainda não roubou Uma palavra prestigiado Deixa o homem trabalhar Você tá maluco, Domênico Eu quero ver Se esse capajeste Se esse vagabundo Cabeça de joelho Vai parabenizar o Silvinho Hoje Pelo trabalho realizado No segundo período O negócio é o seguinte Vamos lá Pô bem Cara, não é que o Silvinho É fraco Se ele fosse fraco Tava ótimo O Silvinho é horroroso O Silvinho é péssimo Ele é péssimo Tem inúmeros outros Domênico Gato Quando eu falo aqui Ah, mas o trabalho Do Silvinho é ridículo Não sei o que Aquele desatento O desavisado Ô Sombra, baixa um pouquinho O retorno, por favor Que tá um pouco alto Aqui pra gente Mas vamos lá Com relação ainda Ao trabalho do Silvinho Cara, na boa Se você falar O elenco do Corinthians É fraco É fraco O elenco do Corinthians É pra brigar por títulos? Não é Evidente que não é E todo mundo sabe disso Porém Domênico Gato Vamos lá Por partes O Corinthians Tecnicamente Ele tem um elenco Inferior ao Fortaleza? Não tem O Corinthians Tecnicamente Ele tem um elenco Inferior ao Atlético Paranaense? Não tem O Corinthians Tecnicamente Ele tem um elenco Inferior ao Ceará? Não tem E todos esses times Estão à frente Do Corinthians Do Campeonato Brasileiro Aí você me pergunta Por que Se os elencos São inferiores? Porque tem treinadores Porque tem técnicos Que conseguem extrair O máximo De elencos Que são limitados O próprio Bragantino Domênico Gato É cheio de jogadores Refugos de outros times Você sabe disso O Arthur Passou pelo Palmeiras Não deu certo O Elinho Passou pelo São Paulo Não deu certo O próprio Claudinho Passou pelo Corinthians Não deu certo Lá estão jogando O Ítalo Então cara Na boa Quando você pega Um treinador capaz E competente O cara consegue fazer O que o Voivoda Tá fazendo com Fortaleza O grande treinador Domênico Gato Não é aquele Que chega num time E ele fala Eu tenho um esquema de jogo É assim que vocês Vão ter que jogar Vocês vão ter que se adaptar Ao meu esquema Seria ótimo Se fosse assim Porém Quando o treinador Chega num time Ele já tem um elenco montado Ele pode trazer Uma, duas, três Ou quatro peças Mas ele já tem lá Trinta e cinco Pra ele utilizar E sempre foi assim Sempre foi assim O grande treinador Ele consegue entender O que ele tem na mão E montar um esquema tático Que faça esses caras Jogarem bola Aí vocês vão falar Ah mano Mas o Silvinho Ele não é o único culpado Não é o único culpado Concordo Mas talvez ele seja o principal Ele é horroroso Gente Ele é horroroso Ele põe o Cantijo Que não tem Característica de marcador E é lento Pra fazer a função De primeiro volante Ele põe o Gabriel E o Rony Pra armarem o time Do Corinthians Como é que você vai conseguir Uma porra de uma bola Com qualidade Com o Gabriel Armando o time Ou o Rony Que é outro horroroso também Então o cara Na boa ele não conhece O elenco que ele tem na mão Cara Se vocês ouviram A entrevista coletiva Do Silvinho ontem É constrangedor Ele usa alguns termos Um pouco mais complexos E requintados Algumas palavras Um pouco mais difíceis Pra dar uma impressão De falso intelectual Vai só falar bobagem Ele olha Então Jogando nas entrelinhas Adiantando a marcação Olha A oxigenação Do elenco Vai pro inferno Vai pro inferno Ontem entrou Metade do banco Do time do Corinthians E o Luan Que até outro dia Até a lesão dele Tava sendo talvez O melhor jogador Que o Corinthians tinha em campo Não voltou depois da lesão Aí perguntaram Graças a Deus Alguém perguntou também Mas também não faz Uma pergunta Contundente A respeito de não Colocarem o Luan Mas fizeram uma pergunta Por que o Luan Não tá jogando Ah então Não tenho nada contra ele Ele tá treinando bem Mas eu entendo Que o Jô Tem uma posição Um pouco mais Diária do que o Luan Quem te falou Que o Luan É jogador diário Silvinho Você não viu o Grêmio Jogar em 2017 Cacete O Luan é meia Porra Só na tua cabeça Que o Luan É centroavante Ou pode fazer Uma função De falso nove Ele quebrou o galho De falso nove E não jogou nada O Corinthians Perdeu um bom meia E não ganhou Um bom centroavante Será que você Não treina Silvinho A impressão Que eu tenho É que o time do Corinthians Não treina durante semana O time do Corinthians Extremamente apático Previsível Inerte Submisso Qualquer adjetivo Que vocês queiram usar Pro Corinthians Hoje em dia É cabível Ontem parecia uma terceira Série contra a oitava O Flamengo Ele não impôs Um ritmo forte O Flamengo Praticamente treinou Foi um treino Fardado do Flamengo E Itaquera ontem Ridículo O Flamengo caminhando Em campo Ele fez três a zero No Corinthians Fora os ameaços Também No começo do segundo tempo Poderia ter feito o quarto Aí o Bruno Henrique Acabou batendo a bola Na mão dele Ele embaixo da linha Praticamente Ali em cima da linha Ele tava ali Pra finalizar A bola pegou na mão dele E o Flamengo Não marcou o quarto gol O time do Corinthians É um catado É um arremedo de time E tudo isso Parte sim Da incompetência Do Silvinho Parte da incompetência Ah mas o elenco Dentro de campo Também Um monte de jogador morto Também é culpa Do treinador Pega aí o Rogério Senna Saiu do Flamengo Coincidentemente Do dia pra noite Acertaram o Renato Gaúcho E o cara em três jogos Arrumou o time do Flamengo Os caras correndo Que nem doido Os caras felizes Dentro de campo Por que que é isso daí? Estão correndo pelo técnico Também Qualquer imbecil Que assista cinco minutos De futebol Sabe disso Que o treinador Ele faz muita diferença Não somente No conhecimento dele Dentro de campo Ali pra implantar Um esquema tático Mas no dia a dia Caboleirada Não precisa de palavras Requintadas Pra fazer o jogador Entender o que você quer Silvinho O que você precisa É fazer esses caras Correrem por você E se você Mas Correr Você não consegue mudar A porra de um esquema Vai fazer os caras Correrem por você Com esse discursinho Pression 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 é uma porra Que que é pression Que que é pression Ele fala Pros jogadores Do Corinthians Que é uma Uma adiant Uma Um adiantamento Ali Bento Pra fazer Tá ligado Aquela marcação Pressão Aí ele fala Pros caras Assim ó Pression Pression Ah Vocês nunca viram Isso daí Tá conectado Com o mundo Da moda Cara Mas o Ali na boa Eu sei que o Duílio Falou recentemente Que ele gostaria De dar um prazo De sete jogos Pro Silvinho Mostrar serviço Mas cara Na boa Duílio Vamos lá Se você quiser Ser taxado Como o pior Presidente da história Do Corinthians E vou te falar Se não abrir o olho Mais uma queda Pode vir pela frente Aí É que o Futebol brasileiro Hoje Graças a Deus A gente tem Uma Chapecoense Que já caiu Um América Mineiro Que vai brigar Também lá embaixo Cuiabá Esporte Enfim Esses times aí Vão salvar Um bom time ruim No campeonato brasileiro Mas na boa RG Cara A diretoria do Corinthians Se não mandar o Silvinho Embora agora Agora Esses sete jogos Que você pediu De prazo Duílio Vão te custar Muito caro Mais um Mas na boa Ninguém queria o Silvinho Ali O que o Silvinho Fez Como treinador De futebol Passa a ser técnico Do Corinthians O Silvinho Ele tinha um aproveitamento Nojento Em 11 jogos Que ele dirigiu O Lyon O Lyon Gente Que é um dos maiores Times da França Do lado do Paris Saint-Germain Cara E ele conseguiu Ter um aproveitamento Tosco Do Domenico Gato Jogando contra o Foagra Contra o Champs-Elysée Contra um monte de time Nojento lá também Do futebol francês Que só tem dois times E ele conseguiu Ter um aproveitamento Asqueroso Então esse Esse é o Queijo roclete Jogou contra o queijo roclete É o raclete Mas esse é o aproveitamento Do Silvinho Que o credenciou A ser técnico Do Corinthians Aí ficam Ai não Mas é porque ele era Da base O Silvinho era da base Então vai dar certo Não vai dar certo Porra nenhuma Se for colocar Alguém da base Ah porque a da base É sinônimo de competência Vai pro inferno Eu traria agora Agora Quem? Do Fortaleza O Voivoda Domenico O Voivoda O argentino Baita treinador Com o time Extremamente limitado Do Fortaleza O Fortaleza hoje É o terceiro colocado Com o prato brasileiro Você vê o Fortaleza jogando Um time extremamente organizado O Corinthians parece Um time de firma Mas mesmo assim É só um jogo É só um jogo Mas se você pegar A campanha do Fortaleza Até então Domenico Pro time que Fortaleza Sim A missão era permanecer Na C&A Hoje era o C&A Em São Paulo 19 horas Marca mais Em São Paulo 19 horas Hoje a voz do Brasil Repita 19 horas Ou então Hoje a voz do Brasil Será veiculada Às 9 da noite Aqui na Energia Vamos Aí galera O desabafo do Mano Cara Nossa Ali no início do vídeo Hoje o Corinthians Vence o Flamengo É mano Não vai não Não vai não Não deu Não deu Mais uma vez Continua a freguesia CPF na nota 8 partidas aí Que o Corinthians Não ver a cor da bola E não vence O Mengão A última lá Tinha sido de 5 Agora foi 3 Porque a gente tirou o pé Senão poderia ter sido 5 Também né Acredito que sim Porque o Flamengo Tirou o pé Cara Nitidamente Parece que o Bruno Henrique Não queria fazer aquele gol Foi desplicente Assim o quarto gol né Ele foi desplicente na bola A bola bate na mão dele Ele erra o chute Depois a bola bate na mão dele E o gol é anulado Então Cara O Flamengo Se tivesse jogado Amassando igual Jogou contra o São Paulo Porque contra o São Paulo Eu senti que o Flamengo Jogou com raiva Não vamos ganhar E vamos humilhar E Aconteceu E o Corinthians É inferior Ao time do São Paulo Então imagina Se o Flamengo Tivesse jogado Com a mesma Apetite Igual jogou contra o São Paulo Teria amassado o Corinthians Né cara Mas Como eu já disse Nos vídeos anteriores Dívida paga Em reconhecimento A ajudinha Que a gente teve lá No final Da temporada passada Né Último jogo Do Corinthians Contra o Inter Segurou o Inter Nós Fomos campeões Então Graças a isso aí O Corinthians Ontem Foi poupado Eu acredito que sim Valeu galera Muito bem Se você gostou do vídeo Deixa o like Seja bem-vindo Ao nosso canal Inscreva-se no canal O canal é topzera Cara Se você é mengão Você tem que ser inscrito Aqui do canal Porque o canal Foi feito pra vocês Eu trago diversos vídeos Legais aí pra vocês Tá bom Muito obrigado E até o próximo vídeo Salve nação Saudações Rubro-negras Fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri